Essa é a missão, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, Não tem o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, Tudo que quer em mim, e reais, expectativas desleais. E agora, that's it, ain't no way, it's over, E I have nothing left to say, it's only words, And what I fear won't change, Tudo que quer em mim, e reais, expectativas desleais, It's heavy, there's no peace, all you want from me isn't real expectation. Mesmo se se curir, quero que se curir, Dessa pessoa, tu aconselha, Aonde se encontro, veja por esse ponto, Há tantas pessoas, especiais. So even if you hold yourself, I want you, To get cured from this person who advises you, There is a disconnection, To see through this point of view, There are so many special people in the world, So many special people in this world, In the world. All you want, all you want, Tudo que quer me dar é demais, É pesado, não há paz, There's no views, Ideais, Expectativas, Expectations. So I'm falling, falling, Into the night, Into the night, Falling, Falling, Into the night, Into the night, Falling, 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 falling into the night Falling, falling, falling into the night Falling, falling into the night